Salve galera, beleza? Quem tá falando é o Ash, hoje a gente vai dar continuidade nesse assunto que tá tão polêmico, que é a PL das fake news, a PL da censura. E eu me sinto na obrigatoriedade de vir aqui falar pra vocês, porque eu sou um criador de conteúdo, isso vai me prejudicar pra caramba, e vai prejudicar vários outros criadores de conteúdo também, eu nem sei porque a maioria deles não estão falando sobre isso, tá? Infelizmente, a maioria dos criadores de conteúdo por aí tem uma ideologia parecida com a do governo, então provavelmente você não vai ver boa parte deles falando sobre a PL da censura, né? Porque pra eles tá tudo bem, eles acreditam ali no que o presidente tá falando e etc. Mas esse vídeo não é pra tacar esquerda e nem direita, a gente vai fazer um vídeo gostosinho, cheio de análises, tá? Cheio ali de interpretações, porque vocês precisam entender o que é, e a gente vai manter a neutralidade pra não gerar treta nem aí nos comentários e nem aqui, e a gente só vai analisar, questionar, será que é verdade tudo que estão falando? Será que o Felipe Neto tá certo? Será que tal pessoa tá certa? Quem que tá errado? E essa PL é o quê? Tem muita gente que nem sabe, isso aqui tá estourando a bolha, tá saindo pra fora, e várias pessoas não entendem nem o que é uma PL, não sabem nem o impacto disso na sua vida social, o que vai acontecer com as pessoas se isso passar, se isso não passar. Então eu vou tentar resumir pra vocês aqui o máximo possível. Então eu temos um post aqui da Choquei, a gente vai falar sobre os versículos bíblicos, se eles vão ser banidos ou não de acordo com essa lei, tá? Então pra você entender essa lei primeiro, ela é um projeto, ela é um projeto de lei que foi criada pelo Orlando Silva, que é um petista, um cara que também é do governo, e ele deixou várias pontas abertas. O maior problema dessa PL, desse projeto de lei, é que ele deixa pontas abertas. Como assim, Ash? Pontas abertas na questão de interpretação, fica subentendido as coisas. Por exemplo, fake news, você sabe o que é fake news? O Orlando, ele parte do princípio que a maioria dos brasileiros querem essa PL porque eles são contra as fake news. Com certeza, se você parar qualquer pessoa na rua fazendo uma pesquisa, você é contra a fake news? A pessoa vai falar pra você, eu sou contra a fake news. Mas se você indagar a pessoa e dizer, o que é uma fake news e o que caracteriza uma fake news? A pessoa talvez se perca no seu raciocínio e não consegue entender. Você agora deve estar pensando, eu sei o que é uma fake news. Tem certeza que você sabe o que é uma fake news? Porque assim, existem vários tipos de fake news. Porque fake news quer dizer mentiras na rede social. Então, se você conta uma mentira na rede social, você está cometendo uma fake news. Se eu disser que o Elvis não morreu, eu estou cometendo uma fake news. E por essa lei, ela não deixar ali especificado o que é uma fake news, o que é um crime de homofobia, o que é um crime de ódio, um discurso de ódio, um ataque à democracia, fica tudo subentendido e interpretativo. Então, quem vai interpretar isso vão ser os juízes, tá? E quem são esses juízes? Como assim? Quem que vai controlar isso? O governo. Porque o senhor Orlando Silva, ele propôs que se crie um órgão regulador. Isso. Praticamente um ministério da verdade que vai dizer o que é fake news, o que é homofobia, gordofobia, anonfobia, taxista, sei lá o que. Entendeu? Eles que vão decidir. Só que agora o Orlando Silva sofreu uma pressão da bancada evangélica e ele retirou esse órgão regulamentador pra poder que o projeto seja aprovado mais facilmente, tá? Ele tomou a pressão ali da bancada evangélica e ele retirou. Só que agora, quem que vai tomar conta disso? Quem que vai dizer que é mentira, não é? Quem que vai fiscalizar? Não tem ninguém. Então já é outro erro do projeto. Que não deveria nem ter isso, porque as próprias redes sociais já fazem isso. Se você escrever qualquer coisa, qualquer besteira ali na rede social, você é derrubado. Hoje no YouTube, pra mim criar um conteúdo, eu não posso nem falar tanto palavrão. Porque se eu falo, meu vídeo é desmonetizado ou é derrubado. Se eu cometer um crime de homofobia, se eu cometer um crime grave, falar besteira, eu sou banido das plataformas. Então as plataformas já têm esse cuidado. O problema é que ele quer mutar as plataformas, pras plataformas poderem fazer uma análise prévia. Só que isso é impossível. Humanamente é impossível. Eles já usam robôs pra fazer isso. E é impossível porque são milhões e milhões e milhões e milhões e milhões de pessoas. Então eles querem punir a plataforma por causa de 1%, 0,1% de pessoas que cometem crimes nas redes sociais. Então uma analogia rápida pra você entender aqui, seria a mesma coisa de eu pegar e esfaquear uma pessoa ali no metrô. E aí no outro dia, eles param o metrô, derrubam tudo e não deixam o metrô funcionar. Porque o metrô não entregou ali as imagens para a prefeitura, para o estado, de quem foi que esfaqueou. Então todo mundo vai ter ali o trabalho, o serviço de trem de metrô parado, né? Porque, sei lá, a empresa da CPTM não quis entregar porque ela tá analisando ainda com o jurídico dela. Vai demorar 3, 4 dias pra passar as imagens, mas ainda não passou. Mas o Supremo Tribunal decide derrubar porque já era e para todos os trens e prejudica milhares e milhares de pessoas. Que é o que já acontece agora. Porque o ministro Alexandre de Moraes acabou de derrubar o Telegram porque não passaram lá pra ele os dados daquelas pessoas que tem um grupo nazi, etc, blá, blá, blá. Ele ainda não passou, não sei o que tá acontecendo. Eu acho errado, eu acho que a rede social tem que passar esses dados sim, porque isso foi um crime. Só que eu acho que não tem que derrubar a rede porque você prejudica pessoas que estão trabalhando, pessoas que tem delivery, pessoas que trabalham com vendas. Várias pessoas que estão ali, que tem grupos e que não tem nada a ver com essa história. Multa a empresa, mas não derruba. E o que acontece é que eles derrubam. E esse projeto aprova isso. Como fica as pontas soltas, subentendido, o que que é? O que que é? Não fala o que que é. Então qualquer coisa pode ser fake news, qualquer coisa pode ser ali considerada homofobia. E aqui a gente volta na questão dos versículos da Bíblia. Pra ser bem rápido e pra explicar bem rapidinho pra vocês, pra esse vídeo não ficar muito longo. Tem um versículo, eu vou ser bem prático. Tem um versículo na Bíblia que diz assim, que os afeminados não herdarão o reino dos céus. Isso quer dizer que os gays, as pessoas que são homossexuais, não vão pro céu. Então vamos supor que o governo que tá lá é um governo de esquerda, ele tem essa pauta ali, LGBTQIA+. Isso ofende essa minoria, tá? Essa minoria, você postar essa frase, essa parte da Bíblia ali na sua rede social pode ofender uma pessoa. E se essa pessoa te denunciar, você vai ter o seu post derrubado. Ah, mas tá, a grande pegadinha também tá aí. Por quê? Como a rede social vai pagar a multa se isso acontecer, a rede social não vai deixar você postar. Então, toda vez que a rede social, você postou um negócio falando de Jesus, não sei o quê, tomou o bloqueio, a rede social já vai aprender que aquilo ali não pode. Aí se você for publicar de novo, você não vai conseguir. Então, aí o governo vai falar o quê pra você? Não foi o governo que censurou você. Quem censurou você foi as redes sociais. Isso é regra das redes sociais. Só que a rede social, ela vai tá se prevenindo de não deixar você publicar a sua opinião. Por quê? Porque você pode tá cometendo um discurso de ódio. Ou você pode tá cometendo ali uma homofobia. Por quê? Porque tudo fica ali subentendido e interpretativo pra qualquer um. Então, a rede social, pra se prevenir, ela vai falar, bom, eu não vou deixar isso acontecer porque um juiz pode pegar e interpretar dessa forma. que essa pessoa cometeu homofobia e eu deixei isso ser publicado, eu vou pagar por isso. Então, você imagina milhares de idiotas que tem no mundo por aí falando besteira, a rede social vai ter que pagar por eles, ela vai bloquear o serviço, ela vai parar ou ela vai bloquear ali as suas mensagens. Isso é censura. Por quê? Porque a lei é branda demais, a lei é muito aberta, ok? Então, aí você fala assim, Ah, Ash, então eu escrever ali, eles escreverem que os homossexuais não herdarão o reino dos céus, isso é homofobia? Ao meu ver, não. Ele tá citando um versículo da Bíblia que ele acredita que é um tipo de filosofia. Agora, mas prestem atenção que tem uma linha muito fina entre a homofobia e apenas a opinião do cara. Se ele diz que os gays não herdarão o reino dos céus e que eles devem morrer, que eles devem, sei lá, queimar no mármore do inferno e se ele ver na rua ele vai bater, vai dar soco, isso é um crime de homofobia. Aí ele tá sendo homofóbico, ele incentivando as pessoas a baterem em gays, etc. Incentivando o ódio, falando, ah, essas pessoas têm que morrer, aí, cara, aí é complicado. Mas tem que tomar cuidado, porque é uma linha fina entre uma pessoa falando apenas, ela quer expressar a opinião dela sobre a religião dela, né, que é o que ela acredita, e o crime de homofobia. Por que que é uma linha fina? Porque depende de quem tá analisando, depende de quem tá, de qual bolha tá governando, né? Porque se é uma bolha esquerdista, provavelmente as pessoas vão se sentir ofendidas e vão querer derrubar esse post, tá? Ah, não, não é. Um exemplo simples, a Choquei postou aqui que isso é falso, que as pessoas não querem que os versículos da Bíblia acabem. No próprio post da Choquei, olha as pessoas, o que elas estão comentando. Choquei, que é uma página do governo, seguida ali pela maioria da esquerda, tá? Então vamos lá, tem pessoas comentando o normal, claro, né, não vamos fingir que não, mas sim, tem pessoas comentando o normal, mas tem pessoas desse tipo aqui, ó, infelizmente. Porque tá dizendo que é falso, né, que não vai banir os versículos da Bíblia. Mas aí o senhor Sarjotário diz, infelizmente, né? Aí a gente vem aqui mais pra baixo, né, vem vindo, vem vindo, vem vindo, infelizmente não vão banir e nem fechar as igrejas, o senhor Itzalaia, né? Aí a gente desce, o senhor Mateu dizendo, é uma pena. Aí o Sai falando, antes fosse. O senhor Gabriel Brasil dizendo, nem pra ser verdade, kkkkk, né? Aí a gente vem mais, Francisco, você promete? Aí a gente desce mais, vamos analisando, né? Foi pra isso que eu fiz o L, né? Aí vem mais, que pena, eu fiz o L justamente pra isso, o senhor Maurício tá falando aqui, né? E a gente pode ver que tem muitos e muitos comentários apoiando que sim, que os versículos deveriam ser banidos sim. Por exemplo, Marília Costa, poxa, eu queria que fosse verdade, né? E continua o texto dela aqui. Valério, seria uma vitória, uma pena que seja fake news, né? Quem está cometendo aqui um crime contra quem? Por essa visão que vocês estão vendo, né? O senhor Cris também fala aqui, ó. Senhor Cris, a gente liga aqui, ó. Ele é e desenho, 20 aninhos, curte Naruto, né? Ah, o pronome ela dela, blá blá blá, lula caralho, ha 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 ha. E ele dizendo aqui, poxa, mas ia ser tão bom se fosse verdade. Então assim, você tá vendo que é uma minoria, e essa minoria, ela sofreu por algum tempo, foi atacada por essas religiões, etc. E ela se sente no dever de querer fazer isso. Então você imagina se as pessoas têm esse pensamento, você imagina as pessoas que elas elegeram pra estar lá. Porque a gente elege os políticos que são de acordo com a nossa ideologia, certo? Então você imagina os políticos que estão lá. Se as próprias pessoas no posto de achoquei falando que é falso, que não vai acontecer, e eles querendo que aconteça, tá muito nítido na sua cara o que realmente iria acontecer por a lei ser tão branda, e ter ali pessoas nesse Ministério da Verdade que seriam indicadas pelo Lula. O Lula não vai indicar o filho do Bolsonaro pra estar no Ministério da Verdade. Você pode ter certeza que não. O Lula, ele vai colocar pessoas, como ele colocou a Dilma no Banco Briggs, o Haddad. Então assim, ele vai colocar pessoas que têm ideologias igual a dele. Você consegue entender? Então, beleza, você tá falando tanto da esquerda, vai falar da direita? Vamos falar. Vamos inverter a situação? Vamos inverter? E se fosse, por exemplo, se fosse o presidente hoje, fosse um cara de extrema direita, muito doido, sei lá, a população elegeu o cara, o cara é super cristão, daquele mais chato que não atura nada. E aí ele viu um post de alguém daqui, do Sr. Maurício, que aqui tava falando que queria que fechasse as igrejas e acabasse tudo, um post dele dizendo na rede social que ele tem uma tese que Jesus poderia ser transexual ou ser gay. Sei lá, com uma foto de alguém com crucifixo na bunda, que a gente já viu acontecer aí muitas vezes. Esse cara poderia derrubar? Isso seria um crime contra a religião dessa pessoa? Bom, ao meu ver, é um pensamento do cara. Tipo, né, tipo, se ele tá falando, ah, não, eu acho que Jesus poderia ser trans. É um pensamento do cara, é uma filosofia, sei lá, que ele inventou da cabeça dele. Ele não tá indo de contra com ninguém. Mas se é outra bolha que está no poder, a gente veria esses mesmos comentários aqui dizendo esse cara tem que acabar, esses gays, não sei o quê. Então seria discurso de ódio contra discurso de ódio. Os dois se encaixariam ali. Você pode ter certeza que isso aconteceria. E se a gente tem uma lei tão branda dessa forma que tá, que não especifica o que é crime de ódio, o que é homofobia, o que é fake news, cabe a interpretação dos juízes. E se for um juiz que tem um lado, e se for um Ministério da Verdade que tá de um lado, ou tá do outro, tá do lado vermelho, tá do lado azul, quem sofre somos nós. Quem sofre somos nós. Não são eles. Nós temos o caso da Tabata Amaral, que a Tabata Amaral é uma parlamentar ali de esquerda, e ela ferrou esse humorista aqui. Ela usou a máquina pública, processou o cara, levou o processo lá pra parada do governo, ferrou a vida desse cara, esse cara perdeu até o emprego dele no banco. Porque a Tabata Amaral amassou esse cara, ela foi atrás porque ele fez uma piada lá, num show de piada, ele fazendo piada com as pessoas que querem ver a piada dele, diz que ele foi capacitista e ela ferrou esse cara. Ela usou a máquina pública pra ferrar esse cara. Isso é autoritarismo. Isso é uma pessoa, um parlamentar usando a máquina pública pra ferrar uma pessoa comum. Ok? Eles já fazem isso sem ter essa lei. Sem ter essa lei. Então, quando o presidente Lula disse assim, ah, não sei o que lá, pessoa que é deb mental, tem parafuso solto, foi capacitista. Zoou pessoas com deficiência intelectual. Sabe o que ela fez? Um textinho lá no Twitter, ah, ele tá errado, não sei o que, mas ele vai melhorar e blá, 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 blá. Então, tipo, eu passo o pano porque é meu amigo, e você que não é meu amigo, eu destruo você. Cara, infelizmente, galera, tanto esquerda quanto direita, eles tomam esse tipo de atitude. Direita que eu falo é essa extrema direita bolsonarista, ok? Porque existem várias direitas. Então, esse é só um exemplo que eu queria dar para vocês. E aí, para ir finalizando, a gente tem um exemplo aqui das votações. Votou para ser passado com urgência. Por quê? Por que o governo quer passar com tanta urgência essa PL, esse projeto de lei? A gente não tem que revisar, por exemplo, a reforma trabalhista, a gente não tem que, sei lá, baixar a menoridade penal, né, sei lá, para 16 anos, tanto menor aí roubando. A gente não tem que discutir isso, primeiro? Não. Eles querem passar a regulamentação das redes sociais. Por quê? Porque eles sofreram. A esquerda sofreu. Porque a esquerda, ela comete várias gafas, como a direita também comete. E a população começa a cobrar. Os canais, os outros agentes políticos, organizações, movimentos políticos, cobram essas pessoas e elas ficam com a cara no chão. Porque elas são hipócritas, elas são pegas na mentira. Então, esse projeto é tudo para a gente não conseguir fazer esse tipo de coisa. porque quem estiver no poder vai ali praticamente abafar o outro porque as leis não estão especificando ali o que é o quê, ok? Então, aqui, o Republicanos teve 71% de voto. Sim! O Republicanos, olha que coisa engraçada, é composto por sua maioria de evangélicos. É chamado ali a bancada evangélica. É praticamente ali um partido que tem bastante gente da Universal. Tem o Feliciano também. Então, por que acha que os caras estão votando uma urgência para passar logo esse projeto de lei sabendo que um dos maiores prejudicados agora que eles não estão no governo serão eles mesmos? Porque se chama lobby. Eles não vão sofrer porque eles são parlamentares e na lei diz que os parlamentares podem falar o que quiser. Quem não pode somos nós. Os parlamentares podem vir nas redes sociais e falar o que eles quiser, ok? Então, aqui o Republicanos voltou para ir por cima. Por quê? Porque existe o lobby das redes analógicas, das TVs. Por quê? Quando essa lei foi implementada lá na Europa, quem mais ganhou dinheiro com isso foram as TVs, as redes de informação analógica, que são consideradas TV e rádio. Então, a TV lá, ela ganhou milhões e milhões de euros lá porque o Google teve que pagar para fazer propaganda, para passar informação, teve que pagar para essas pessoas porque eles não conseguem mais estar fazendo esse tipo de coisa 100% lá na Europa, né? Então, a Globo, para você ter um exemplo, a Globo ou outras emissoras podem ganhar até 230 milhões por ano se essa lei passar. Então, a gente vê aqui os globais. Olha só que interessante. Todos os artistas da Globo estavam lá ontem no congresso fazendo pressão. Eles foram para Brasília fazer pressão, cara. Foram fazer pressão no governo para aprovar essa parada. E a gente tem uma foto aqui de 1968 que eles estão lutando contra a censura. Mas agora eles estão tentando passar esse projeto que claramente, galera, não sei se você entendeu até agora, é um projeto de censura sim. É um projeto de censura sim. E eles estão aqui. E por que acho que eles estão fazendo isso? Porque é lobby. O chefe mandou. Vai lá e faz pressão. Mostra que vocês são artistas, vocês têm poder popular. As pessoas gostam de vocês. Se as pessoas acreditarem em vocês que isso é bom, elas vão aprovar. A população brasileira vai aprovar. Então, eles mandam essas pessoas lá. E o que isso tem a ver com o Partido Republicano que é os caras ali da bancada evangélica? Porque a Rede Record é de um cara que tem igrejas, o Edir Macedo. Então, e esses caras também têm um poder muito grande. Então, eles vão lá e falam, vai, pode passar porque a igreja, a nossa televisão vai ganhar mais. Então, os caras fazem o quê? Lobby. Lobby, lobby, lobby. E faz a pressão ali na rede social para poder, na rede social e também ali nas câmaras, nos corredores e etc. Fazem ali essa movimentação política para poder fazer essa pressão. Mas, finalizando aqui, a gente vê que claramente eles não querem combater a fake news. Eles querem o monopólio da mentira. Porque eles vão poder mentir a qualquer custo e a gente não. Então, a gente tem algumas notícias de alguns candidatos que mentiram ou mentiram ou ofenderam e acabaram pagando ali pelas suas mentiras e pelas suas ofensas. Então, o Felipe Neto é condenado a pagar indenização ao presidente da FUNAI por tweets. Jean Wyllys é condenado a pagar 40 mil por post contra militantes. Lula usa dados falsos e exagerados sobre economia em entrevista à CNN. Fake news. Justiça mantém a indenização de Marcia Tiburi a Kim Kataguiri. Jean Wyllys terá que indenizar Kim Kataguiri por associação ao nazismo. André Janones é condenado a indenizar Nicolas Ferreira por postagem em rede social. Ex-deputado petista é condenado por mentir sobre Dallagnol. Lula mente ao dizer que Cuba e Venezuela deram calote por corte de relação diplomática. Então, a gente sabe que tudo isso aqui foi mentira, foram acusações e está noticiado, tá? Está aqui publicado por outras fontes de informação, outros jornais, o que aconteceu. Você acha que se o governo toma o controle disso, ele não pode derrubar essas matérias? Eles não podem derrubar essas publicações nas redes sociais, Twitter, Facebook? Eles podem. Tipo, o Lula mentiu, falou que Cuba e a Venezuela deu calote na gente porque olha o Bolsonaro que estava no poder e não é. A gente sabe que as economias dos caras estão quebradas e eles não têm dinheiro, né? Então, ele mente. Quando a Marisa foi lá e falou que tem 100 milhões de brasileiros passando fome, possível, metade da população brasileira inteira passando fome, ela mentiu e ela mentiu descaradamente. Será que ela seria punida? Não, porque ela é parlamentar. Então, tudo isso, galera, é muito complicado. Não caia na ideia de ninguém. Pense por você mesmo. Mantenha a neutralidade. Esse projeto, ele está muito aberto, está com muita ponta solta. A gente realmente não sabe o que vai acontecer, tá? E eles vão voltar terça-feira. Então, agora, você que assistiu esse vídeo até o final, você que é uma pessoa mais engajada, eu peço para você me ajudar. Se você entendeu esse vídeo, você considera que isso é uma PL, um projeto de lei de censura, eu vou estar deixando o link na descrição e no primeiro comentário fixado para você deixar a sua assinatura. Estamos recolhendo assinaturas para poder levar terça-feira lá em Brasília, para poder pelo menos debater esse projeto e especificar, não deixar essas pontas soltas para qualquer um fazer qualquer coisa e ser silenciado. Aí entra artista, entra criador de conteúdo, humorista, entra várias pessoas. Até mesmo você pensa em criar um canal falando de um determinado assunto, você pode ser censurado. dependendo da bolha que está no governo, dependendo daquela bolha que está ali, como eu mostrei todos esses exemplos para vocês, eles podem considerar o que você está falando é homofobia, uma gordofobia. Hoje a gente não pode, tem pessoas aí na internet falando que ser gordo é legal, que ser obeso você tem que se aceitar e blá blá blá, e você fala para a pessoa que pô mano, isso aí, sabe, é zoado, isso aí vai matar você, não é interessante você ser assim, o legal é você se cuidar, a pessoa te processa, falar que você está sendo gordofóbico, isso já acontece, as redes sociais já punem as pessoas, a gente não pode falar qualquer coisa que a gente quer na internet, a rede social ela já faz esse filtro, eu acho que não precisa fazer tanta pressão assim, claro, poderia ser mais aprimorado, poderia, mas a questão não é essa, eles deixam muito, muito aberto ali, o que que, o que que, o que que é fake news, a gente não sabe, o que que é um crime, né, tem, eu expliquei para vocês no vídeo todo aí, cansei, mas enfim, ajuda nesse link que está aqui no primeiro comentário fixado, por favor, deixa sua assinatura ali, compartilha esse link para as pessoas deixarem assinaturas também, terça-feira a gente vai estar levando isso aí para Brasília, espero que vocês tenham entendido, beleza, discutam nos comentários aí, democraticamente, por favor, não fique atacando um outro, isso não é legal, tá, e é mais ou menos isso, eu vou ficando por aqui, valeu, fui. Obrigado. Obrigado.